Estamos em Chaves, ilha de Marajó, no Pará. Um dos locais de mais difícil acesso no país para a justiça eleitoral. Aqui a urna vai de barco, de helicóptero e até de búfalo. Tá na hora de Município Brasil, edição especial de eleições. Por que as eleições no Brasil ocorrem a cada dois anos? Tem cidade aqui com mais eleitores que moradores. Entenda por que isso acontece. E a cobertura completa das eleições em um lugar que desafia a justiça eleitoral. Partimos de Brasília, rumo a Macapá, capital do Amapá. Escala de meia hora em Belém, no Pará. E o voo dura quatro horas. São sete horas da noite e a gente tá aqui no canal do Jandiar. Daqui todos os dias saem embarcações como essa para os municípios e comunidades ribeirinhas próximos a Macapá. Nosso destino é Chaves, que fica na ilha de Marajó, no Pará. A viagem deve durar entre sete e oito horas pelo rio Amazonas. Agora, tudo depende da maré. São três horas da manhã e a gente acabou de chegar em Chaves. Agora é descansar, porque quando o sol raiar, já tem gravação. Chaves é um dos 16 municípios da ilha de Marajó. Foi criado há 259 anos. Dos 22 mil habitantes, apenas 4.500 ficam na sede. O restante mora nas 120 comunidades espalhadas em uma área de 13 mil quilômetros quadrados. Segundo a ONU, possui um dos piores índices de desenvolvimento humano do Brasil, assim como grande parte do arquipélago do Marajó. A maioria dos moradores sofre com a falta de saneamento básico e energia elétrica. A qualidade do ensino e o atendimento da saúde também deixam a desejar. Nós dependemos basicamente do fundo de participação dos municípios. A tributação ainda é muito precária. Como grande parte da nossa população depende dos benefícios sociais, essas pessoas também não podem contribuir de outra forma. O município Ribeirinho vive em função do barco. Alimentos, material de construção, água mineral, combustível. Tudo chega pelas águas do rio Amazonas. Na sede, as bicicletas e motos são os principais meios de transporte, já que as ruas não suportam o tráfego de carros. A cada dois anos, o município representa um desafio de peso para a justiça eleitoral. Chaves, até pelas dimensões geográficas e pela dificuldade que tem aqui, por não ter acesso terrestre em nenhuma localidade, é com toda certeza uma das mais difíceis do país de se elaborar. A justiça eleitoral sempre tenta se aproximar o máximo possível do eleitor. Para chegar perto dele, a gente se distancia da nossa sede. E esse espaçamento é que cria toda uma necessidade de logística para o dia da eleição. Para atender eleitores de todas as comunidades, foram montados 24 locais de votação. Pelo mapa, é possível ter uma ideia da localização desses pontos. Segundo a chefe do cartório eleitoral, A equipe também foi treinada para fazer um novo mapeamento da região. A gente está aproveitando essa logística da eleição para já mapear todas as sessões. Isso vai nos ajudar muito no planejamento das eleições de 2016. Dos 24 locais de votação, em 21, a transmissão dos dados será feita via satélite. O seu Francisco é técnico de transmissão e já está na nona eleição, né, seu Francisco? Onde é que o senhor vai estar no dia da eleição? Eu estarei na Vila do Nascimento. E o meu trabalho lá é transmitir o resultado após as eleições. Eu me sinto orgulhoso realizando desse processo eleitoral. Não desse, de todos que já participei até hoje. Pretendo não parar tão cedo. Pela primeira vez, jovens da própria comunidade foram treinados para fazer a transmissão. A maioria tem entre 19 e 22 anos. Foram vários testes sob a supervisão de Wagner, que veio da sede do tribunal em Belém. Segundo ele, a operação é bem simples. Tem um notebook padrão, básico, e um equipamento de comunicação via satélite. Nós utilizamos o Bigan. O equipamento tem a função de voz e texto também. Eles tanto podem fazer comunicação com o cartório ou entre eles. O aparelho é também o único meio de comunicação entre o cartório eleitoral e os locais de votação, já que apenas a sede do município possui energia elétrica e sinal de celular. Todo esse investimento em logística e em tecnologia é para aumentar a segurança do processo eleitoral como um todo, mas também garantir um resultado mais célebre para a sociedade. Até a ocorrência de crime eleitoral deve ser comunicada por esse sistema. O juiz titular do município, que faz o papel de delegado no dia da eleição, explica que 32 homens do Exército e 16 policiais militares foram enviados para reforçar a segurança. Todas as eleições nós solicitamos à presidência do Tribunal Regional Eleitoral, ao qual nós somos vinculados, o reforço de forças policiais e federais aqui. Nós temos sim equipes já reservadas para, numa eventualidade, numa emergência, enviar essa equipe para atender ao corrente. A normalidade aqui é o corriqueiro. As urnas chegam com quase dois meses de antecedência e ficam guardadas no depósito do cartório eleitoral. Aqui todas são testadas e verificadas. Mas, dois dias antes da eleição e o cartório eleitoral teve que substituir algumas urnas de última hora. Para dar tempo, elas tiveram que vir de monomotor, lá da capital, Belém. Agora é correr contra o tempo. Todas as urnas precisam estar preparadas e lacradas até o fim da noite. Sábado, véspera de eleição. São quatro horas da manhã e as urnas começam a ser distribuídas. Em seis localidades, elas vão de barco e devem levar até 12 horas de viagem. A gente lutou, principalmente, além do critério de distância, também o critério risco de vida para quem está indo entregar essas urnas. As comunidades que vão ser abrandidas de barco são comunidades que ainda é possível ir sem essa incidência de maresias altas ou ondas altas, pororocas e etc. Nos locais de mais difícil acesso, elas vão de helicóptero. Aí a viagem é bem mais rápida, cerca de 40 minutos. A partir desse momento, eu vou entrar em contato com a pessoa responsável pelo local para que ela cheque se o material está todo aqui, ok e devidamente lacrado. Dependendo da situação do vento, ele pode ter que pousar um pouco mais afastado. Aí, nesses casos, a gente usa todos os recursos possíveis, inclusive búfalo e cavalo, para chegar na sessão. Os helicópteros também ficam à disposição se houver algum imprevisto, mas só podem voar de dia. Toda essa logística tem que ser elaborada e muito bem elaborada para acontecer entre 5 e, no máximo, 6 e 15 da tarde. Senão, não tem como pegar esse material? Não. O fim do dia se aproxima. É hora de entregar a última urna. Estamos indo para a vila de São Joaquim, que fica a mais ou menos 2 horas de barco da sede do município. Essa urna aqui vai garantir o voto de 86 eleitores. Sem local próprio para o desembarque, todo cuidado é pouco na hora de descarregar o material. E Manuel sabe bem disso. Ele tem 19 anos e também é a primeira vez que participa de uma eleição. Tivemos um grande treinamento e nesse treinamento a gente foi capacitado para resolver qualquer tipo de problema que houver com as urnas. São 6 horas e 30 minutos e todas as urnas de chaves foram entregues. Agora sim, está tudo pronto para a eleição. Para muita gente, votar é bem simples. Mora na cidade, o local de votação é ali na esquina, mas para alguns moradores de chaves, votar exige algum sacrifício. Seu Reinaldo tem 77 anos. Está casado com Dona Sênia há 46 anos, com quem teve 14 filhos. Sempre morou na zona rural, sem acesso a água tratada e energia elétrica. Mostra com orgulho as redes de pescar que garantiram o sustento da família. Hoje recebe um salário mínimo de aposentadoria, mas nunca parou de trabalhar. O senhor foi aí soldado da borracha e depois foi fazer o que da vida? Aí eu fui trabalhar, pegar peixe, pegar camarão, olha, está aqui a rede de camarão. Essa aqui é de peixe, essa aqui também é de peixe, essa é de camarão também, olha. Essa é de camarão. E já pescou muita coisa? Sim, peguei. Pesca de anzol também. Mesmo sem ser obrigado, faz questão de participar das eleições. Ele está chateado porque perdeu o título de eleitor e teme não poder votar. Eu tinha que ir para o Cabo Meio, assim, de Macapá, peguei e levei. Quando eu cheguei lá, para a gente assaltar, tinha quatro embarcações. No que eu puse, a carteira caiu para a água. Até o local de votação, uma hora a pé. No caminho encontramos seu ilhante, que mora ainda mais longe. São três horas andando. Eu faço questão de votar porque eu gosto de ver, pessoal, os nossos governantes, né? Ver se governa melhor a nossa base do país, né? E aí, seu Reinaldo? Como vai? Conseguiu chegar, então, né? Consegui. Sete e meia da manhã, seu Reinaldo acabou de chegar e agora vai conferir aqui na zona eleitoral qual é a sessão de votação, já que ele está seu título, né, seu Reinaldo? Vamos lá? Vamos. Saulo Gemac é chefe do cartório eleitoral e ajuda seu Reinaldo a conferir a sessão de votação. E olha aí, ele já se identificando para os mesários. Levou pouco mais de um minuto para registrar o voto. Conseguiu votar? Graças a Deus que eu consegui. Mesmo sem o título? Mesmo sem o título. Para o outro ano que ser a eleição, e eu ainda ser vivo, e eu puder, eu venho votar. E com satisfação. Para Osana, o voto também é opcional, mas a estudante de 16 anos acha importante participar. Tem as questões de vir votar. No âmbito nacional, em regra, apenas 1,4% do eleitorado está na faixa entre 16 e 18. No Pará, nós estamos com 2,33. Eu vim votar aqui porque eu tenho confiança na mudança que pode fazer um candidato. Chaves tem 12.199 eleitores, mais homens que mulheres. A maioria vive da pesca ou da agricultura. Aqui na sede, cada eleitor levou, em média, 2 minutos para votar. Seu Aristóteles sofreu um acidente aéreo há 26 anos. É o único cadeirante da cidade que teve dificuldades de acesso. Se você for perceber, tem duas subidas, duas descidas. E para entrar na sala também tem uma subida. Quando eu vim de lá, eu subi com facilidade. Quando eu for daqui, vai ser preciso me ajudarem. Nós estamos fazendo nossa parte, votando, acreditando, que é a forma que a gente tem para ajudar com que as coisas mudem. Teve também quem compareceu ao local de votação para justificar. Meu título era de Macapá, não tive como ir para lá, tive de vir justificar. Como meu voto é em Belém, eu estou destacado para Chaves, aí a gente tem que fazer o procedimento de justificativa do voto. A gente está aqui para garantir o bom andamento do pleito eleitoral e a segurança do município também. Segurança também é a preocupação da promotora pública do município, que acompanhou todo o processo de votação. Nossa função é de fiscalização, para impedir crimes, principalmente crimes eleitorais. Boca de urna, transportes de eleitores, aqueles clássicos que costumam acontecer. A eleição em Chaves terminou sem ocorrência de crime eleitoral. Duas urnas foram substituídas. Eram nove e meia da noite, quando o cartório conseguiu transmitir todos os resultados para a sede em Belém. E a gente não ficou só por aqui não. Daqui a pouco você vai saber mais sobre eleições em outras regiões do país. E no Sol daqui de hoje, o destaque é Ponta Grossa no Paraná, que é chamada de Princesa dos Campos. As fotos são do Klebert Gustavo. Paraná querido, sua terra e seu povo, eu venho de novo homenagear. E de Ponta Grossa falo em Curitiba, capital querida do meu Paraná. Em Chaves, a votação ainda não foi na urna biométrica, mas 20 milhões de eleitores tiveram que cadastrar as digitais para votar este ano. Esse é um dos destaques do Giro de Notícias. A biometria foi adotada em 764 municípios. Em Alagoas, Amapá, Distrito Federal e Sergipe, todo o eleitorado adotou um novo sistema. Já em Florianópolis e Bento Gonçalves, somente parte dos eleitores usou a digital para se identificar. A biometria alcançou 21 milhões e 670 mil brasileiros, o que corresponde a pouco mais de 15% do eleitorado. A expectativa do TSE é de que em 2018, 100% dos eleitores façam a identificação biométrica. Mais de 38 milhões de brasileiros não foram às urnas, votaram em branco ou anularam o voto, pouco mais de 27% do total. Até o fim do domingo, foram substituídas 5.012 urnas, 1,15% do total. Em três sessões, houve votação manual. Além disso, 1.362 pessoas e 71 candidatos foram detidos por irregularidades, como boca de urna, divulgação de propaganda e compra de votos. Houve ainda outras 2.192 ocorrências que não terminaram em prisão. Tem muita gente que faz questão de votar mesmo quando está viajando. É o chamado Voto em Trânsito. Este ano teve novidade. A gente vai lá para o Centro-Oeste, interior de Goiás, entender melhor essa história com a repórter Karine Beluso. O título de eleitor do comerciante Carlos Feliciano é de Xinguara, no Pará. No primeiro turno das eleições, ele estava viajando e, mesmo sem ter transferido o documento para outro domicílio eleitoral, conseguiu votar em seu candidato favorito à presidência da República. Eu sabia que na data da eleição ele estaria aqui em Anápolis, né? Aí eu já com antecedência, estive aqui no fórum e já providenciei tudo para hoje eu estar votando no meu candidato. Assim como Carlos, outras 84 mil pessoas estavam inscritas para votar em trânsito no dia 5 de outubro. Foi a mini-reforma eleitoral aprovada pelo Congresso em 2009, que deu ao brasileiro a chance de exercer a cidadania durante viagens nacionais nos dias de eleição. Em 2010, a nova modalidade de voto foi realizada apenas nas capitais do país. Agora, o TSE ampliou a possibilidade para outros municípios. Esse ano, com a regulamentação baixada pelo Tribunal Superior Eleitoral, nós tivemos a expansão dessa abrangência para todos os municípios com mais de 200 mil eleitores. Nós teremos 91 municípios no país com essa possibilidade da votação em trânsito. Estamos em Anápolis, estado de Goiás. Aqui votam quase 266 mil pessoas. Neste ano, outros 246 eleitores sabiam que estariam no município durante o primeiro turno e se inscreveram para votar em trânsito. Como tinha a votação para presidente em trânsito, pelo menos, a gente fez questão de votar para presidente este ano. A gente está dando a nossa opinião para ver se há uma mudança. Ficava muito difícil a gente estar trabalhando para a gente sair daqui para ir lá para votar. E aí é muito difícil. Falei, não, aí como a justiça liberou para a gente fazer isso, né, a gente tem jeito. O voto em trânsito só é admitido para a eleição do presidente e vice-presidente da república. A votação para outros cargos exigiria mais estrutura e tecnologia. Em razão do grande número de candidatos nas eleições nacionais, deputado federal, estadual, é virtualmente impossível transferir para a urna, ela não tem essa capacidade, até física, todos os nomes de candidatos do país inteiro, para que ela possa ser alimentada. Mas o senador Rubem Figueiró, autor de uma proposta que amplia o direito do voto em trânsito para outros cargos, não vê dificuldades. Nós avançamos tanto no setor tecnológico, inclusive para a lisura das eleições, que eu tenho certeza que nas próximas eleições, se aprovada a lei, o tribunal vai aplicá-la e estabelecer uma regulamentação de forma tal que não haja absolutamente lesão aos objetivos dela. No Brasil, se o ano é par, é sinal de que tem eleição pela frente. Mas por que vamos às urnas a cada dois anos? Quem explica melhor é a repórter Mariana Abreu, direto de Brasília. Funciona assim. Em um ano, realizam-se as eleições federais e estaduais. É quando são escolhidos o presidente da república, os governadores, senadores e deputados. Dois anos depois, é a vez das eleições municipais. Hora de definir quem serão os prefeitos e vereadores. Isso aconteceu na eleição de 1970. O governo militar decidiu que seria importante ter essa defasagem para não misturar assuntos estaduais, nacionais, etc., nas eleições municipais. De lá para cá, houve mudanças. Por causa de uma reformulação no sistema partidário, em 1980, as eleições foram unificadas. Oito anos depois, voltaram a ser separadas. Ainda hoje, não há consenso sobre qual a melhor proposta. Quem é a favor do atual modelo diz que ele fortalece a democracia ao permitir à população promover mudanças nos rumos do país com mais frequência. Além disso, afirmam que, com a unificação, a disputa nacional contaminaria o debate municipal e vice-versa. Eu acho que é melhor manter a defasagem, porque é muito importante você não misturar assuntos estaduais e federais nas campanhas municipais. Isso também dá chance para o deputado federal tentar se eleger perfeito, sem perder seu mandato. Já quem defende a unificação afirma que ela evitaria paralisações do Congresso e, principalmente, da administração pública. O parlamentar não consegue se dedicar, efetivamente, durante esse período, tanto à campanha, bem como, no caso, ao seu mandato eleitivo. Ou ele faz um, ou ele faz outro. A realização de eleições a cada dois anos acaba parando a administração pública. Então, o governador é eleito no ano, no ano seguinte ele já tem uma eleição municipal, então ele não tem um tempo para organizar o Estado, para levar adiante a sua proposta administrativa. E tem ainda o argumento financeiro. Realizar todas as eleições em um mesmo momento traria economia para os cofres públicos. Pensando nisso, os senadores apresentaram uma proposta de emenda à Constituição para coincidir as eleições a partir de 2022. É que não importa se a votação é para presidente ou prefeito. A logística é praticamente a mesma e o custo também. Se gasta, em média, meio milhão de reais com cada pleito. Enquanto o Congresso não decide, o embate permanece. É um tema polêmico, não há uma solução técnica para isso. Você tem no mundo N alternativas. Depende de uma decisão política do Congresso Nacional. E tem muito lugar no Brasil com mais eleitores que moradores. Parece estranho, mas não é não. Em São Paulo e Minas Gerais, isso acontece. Dá só uma olhada. Serra da Saudade, em Minas Gerais, é o menor município do país em número de habitantes. 825 pessoas vivem na pacata cidade, que possui cinco ruas e uma praça central. Em época de eleição, o movimento cresce por lá. 1.105 pessoas votam no local. A diferença entre o número de moradores e eleitores é de 280 pessoas. Embora São Paulo também é assim, são 834 moradores e 1.060 eleitores. Diferença de 226 pessoas. Depois de Serra da Saudade, é o segundo município menos populoso do país. Este ano, mais 192 municípios estão na mesma situação. Quem lidera a lista é Oliveira de Fátima. Em Tocantins, com a maior diferença em termos proporcionais, são quase 60% a mais de eleitores. Há aquelas pessoas que, mesmo tendo mudado de domicílio, guardam as suas raízes nos seus municípios de origem e fazem questão de exercer ali a sua cidadania, porque continuam, mesmo à distância, participando da vida do município. Para mudar o local de votação, o eleitor deve ir até um cartório eleitoral na cidade onde mora. É preciso levar um documento de identificação e um comprovante de endereço. Quando não tem eleição, a transferência pode ser realizada a qualquer momento. Mas em ano eleitoral tem prazo, até 151 dias antes da eleição. É o que fez a nutricionista Camila Gonçalves. Ela era uma das eleitoras de Serra da Saudade que não mora mais no município. Está em Brasília desde 2012, mas somente neste ano transferiu o título para a capital. Às vezes as pessoas mudam de lá, mas preferem ficar com o título para ir pelo menos uma vez no ano, para rever amigos, pessoal, parentes. Eu transferi agora para cá só por isso mesmo, porque fica difícil para estar indo e voltando. Você também pode participar do município Brasil. Mande suas críticas e sugestões para o e-mail tv.senado.leg.br Para ver seu município no quadro Sou Daqui é muito fácil. É só enviar sua foto por e-mail ou postar no Instagram ou no Facebook. Basta colocar a hashtag Sou Daqui. E votar não é a única forma de participação popular, não. Você também pode ajudar a decidir como o dinheiro do município deve ser investido. No próximo encontro a gente vai falar sobre orçamento participativo. E o programa de hoje está lá na internet. Anote aí. senado.leg.br.tv e youtube.com.br tvsenado. A gente se despede de Chaves e te espera no próximo Município Brasil. Música 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 Música